Cronologia do fim. Primeiro, o início do fim. Começou quando o Espírito Santo desceu na Terra. Segundo, começaram as dores de parto. É o que vivemos hoje. E o que vem a seguir é o arrebatamento. A qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecerão da Terra. E aqui a história se divide em dois, em quem subiu e em quem ficou. O quarto selo é quebrado. O anticristo aparece, o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ele vai conseguir um tratado de paz com Israel durante sete anos. Enquanto isso, no céu, vai estar acontecendo as bolas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo na Terra. O templo vai ser reconstruído e os sacrifícios e rituais serão retomados. Acontecerão julgamentos e eventos catastróficos, como as sete trombetas e as sete taças. Uma lei será estabelecida, onde as pessoas não poderão comprar nem vender, se não tiverem a marca da besta ou na mão ou na testa. Essa tecnologia já existe. E em Israel, duas testemunhas aparecerão na Terra. Eles pregarão por três anos e meio, até que o anticristo os matará. Durante três dias, eles ficarão mortos, mas no terceiro dia, Deus ressuscitará eles. Que subirão aos céus. Acontecerá um terremoto em Jerusalém que matará sete mil pessoas. E muitos judeus crerão que Jesus Cristo era o Messias. E clamarão por ele. E então acontece o retorno de Cristo àqueles que foram arrebatados e com os mártires que morreram durante a grande tribulação. Então acontece a batalha do Armagedon contra o exército do anticristo. O anticristo é derrotado com um sopro e mandado para o lago de fogo junto com o falso profeta. E o diabo é preso no abismo por mil anos. E acontece um milênio. Após mil anos, o diabo será solto, enganará muitos, mas logo será derrotado, jogado no lago de fogo e vai acontecer o juízo final. Onde aqueles que não creram em Jesus, os anjos e demônios serão julgados. E enfim, vai ser criado um novo céu e uma nova terra.